Oi, oi, segundo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todos bem. Estamos começando mais uma aula de matemática. Hoje é dia 29 do 9 e vamos continuar com o nosso conteúdo de ômetro, tá bom? Sendo que estaremos realizando as páginas 61 e 62. E o que nós fazemos aí nessas páginas? Lá em cima nós colocamos a data do dia 29 do 9, combinado? Então vamos lá começar nossa aula. Agora, nós temos aí na página 61 uma atividade que nós realizaríamos em sala de aula, onde nós demonstraríamos aí a altura de todos vocês e todos da escola viriam ver, né, aí como que é a altura de vocês, cada um de todas as turmas, tanto do segundo ano A como do segundo ano B. Seria bem legal, nós poderíamos até mesmo fazer aí bonequinho de cada um e demonstrando exatamente a altura de vocês, mas infelizmente nós não conseguimos realizar essa atividade dessa forma, tá bom? Mas nós vamos realizar essa atividade adaptando conforme o que a gente consegue realizar, com o que a gente tem aí na nossa casa. O que nós temos aí? Nós temos papai, nós temos mamãe, temos irmãozinho, talvez temos aí papai e vovó, também que mora com vocês, ou tia, todos que morarem aí com vocês, vocês vão estar medindo a altura e representando aí conforme o que vocês tiverem na casa de vocês. Nós vamos ter que o nosso livro, ele vai dar alguns materiais que nós poderíamos estar utilizando, mas acredito que vocês não tenham aí esse papel aí pardo pra montar o painel certinho. Se não tiver no caso, pode adaptar conforme o que tiver aí na casa de vocês. Pode pegar algumas folhas de papel sulfite, cortar algumas tiras e representar a altura de cada um, logicamente escrevendo o nome. Se for assim o pai, coloca o pai, se for a mãe, coloca a mãe pra eu saber quem é, tá bom? E aí vocês podem estar adaptando também com fitinhas coloridas, aquelas fitas adesivas coloridas na parede, representando a altura de todos vocês que moram juntinhos, tá bom? Depois que fizer essa representação, o que que vocês vão fazer? Vocês vão tirar uma fotinha, mandar aí pra tira-se, pra mim trazer aqui e mostrar pra todos os colegas que vocês fizeram essa atividade, que estão participando dos nossos vídeo-aulas, tá bom? Então, vocês também vão precisar aí ou de uma fita métrica, ou de uma trena, ou de um metro pra medir a altura de todos vocês, ok? E aí tem o como fazer, que seria com o meu auxílio, né? Que teria que medir a altura de cada criança, mas no caso vocês vão fazer juntinhos com a mamãe, com o papai, então vocês vão medir a altura de cada um, tá bom? E aí faz que nem a professora falou aqui pra vocês, expressa na parede, tira uma fotinha e manda para tira-se ou pra tia Cris. E depois aqui a gente pode estar até conversando aí sobre as diferenças dos tamanhos aí no nosso plantão, que nós temos nas quartas-feiras, tá bom? Então faz bem legal, bem bonitinho e não esquece de mandar a fotinha, tá bom? Agora nós vamos concluindo aí o nosso livro, né? Concluímos finalmente o nosso livro do terceiro bimestre. Vamos concluindo com o Agora é o C na página 62, onde nós aprendemos, né? A representar uma adição aí de parcelas iguais por meio aí da multiplicação. Observando aqui que nós temos três grupos e que cada grupo tem cinco. Logo nós vamos ter cinco mais cinco mais cinco, que é igual a quinze. Ou, como representando aí na multiplicação, são três grupos que cada um tem cinco, né? Resultado também sendo igual a quinze. A gente não pode esquecer que sempre os resultados vão ser iguais, tá bom? Agora nós aprendemos também a calcular aí o dobro, não foi? Multiplicando aí por dois. Lembra que eu falei na aula quando nós trabalhamos sobre o dobro? O dobro é repetir duas vezes. Você pode tanto somar a quantidade duas vezes, como você pode também estar multiplicando por dois, já que a gente já tem uma ideia aí da multiplicação. E aí também aprendemos que o triplo é você multiplicar aí a quantidade por três, três, ou até mesmo somar a quantidade três vezes, ok? Nós aprendemos aí a medir alguns comprimentos, usando aí o passo, o palmo e o pé. Entendendo aí que pessoas maiores possuem aí o pé, o palmo e o passo maior, e pessoas menores possuem aí o passo, o passo, o palmo e o pé menor. E aí vai variar conforme for medir o comprimento, né? Nós aprendemos também aí a usar a régua para medir os comprimentos, tá bom? Lembrando aí que os números maiores que aparecem na nossa régua são quem mesmo? São os centímetros. E aí os pequenos espaços que nós temos aqui na nossa régua são os milímetros, tá bom? Então nós aprendemos exatamente aí a identificar o milímetro, o centímetro e o metro como unidades aí de medida de comprimento, ok? Agora eu vim trazer para vocês, mostrar quem entrou aí na quarta-feira no plantão do dia 23 do nove, a nossa amiga Rebeca entrou, falou comigo, desenvolveu aí a multiplicação, fiquei tão orgulhosa quando ela conseguiu desenvolver aqui juntinho, realizou aí muito, muito legal, foi muito bem feito, ela conseguiu entender bem qual é a ideia aí da multiplicação e ela também realizou aí o bingo aí comigo, um bingo aí trabalhando adição e subtração, que também foi bem legal, conseguiu desenvolver e ela ganhou aí um chocolate que o papai dela vem aí buscar nessa semana, né Rebeca? Obrigada pela sua participação, foi muito legal, viu? Agora nós vamos concluindo aí a nossa aula de hoje, onde nós trabalhamos aí, ó, finalizamos aí o nosso livro e o nosso último capítulo desse livro trabalhou aí a multiplicação, né, sendo a adição de parcelas iguais, trabalhamos também as medidas aí não padronizadas, que são aí os passos, palmos e pé e também trabalhamos dobro, triplo e por último aí o milímetro, centímetro e metro, né? Na próxima aula nós vamos vir revisando aí o nosso conteúdo de multiplicação com uma atividade mais prática, tá bom? E é isso, gente, até a próxima aula, tchau, tchau! Olá, estudantes, boa tarde, boa tarde ou boa tarde, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam bem-vindos à nossa primeira aula de inglês dessa semana e hoje a teacher vai revisar um pouquinho sobre toys, mas não vou mais falar mostrando aqueles toys que vocês já conhecem, vou falar um pouquinho de um assunto que eu acho que vocês vão gostar. Let's go! Então, olha só, trouxe aqui pra vocês essa imagem que vocês já sabem do que é, eu tenho certeza, esse aqui é o filme Toy Story 4, que são os brinquedos, né, que é o nome do filme. Se eu tiver errada, me corrija, tá? E o que vem de novo nesse filme? Pra quem já assistiu Toy Story, já conhece bastante desses personagens que tem nessa imagem e o mais novo deles é este aqui do meio, que é o Forky. Ele é um tipo de brinquedo construído pela dona dele, tá? E aí, não vou dar muito spoiler desse filme pra vocês, mas o que eu posso dizer é, tem uma diferença muito grande desse brinquedo para os outros. Esse brinquedo tem um valor sentimental muito grande, porque quem foi que fez ele é justamente o dono dele. Ele não foi um brinquedo comprado, pronto. Não é um brinquedo que você coloca pilha, não é um brinquedo que está nas prateleiras. Quer dizer, eu não sei como é que tá, se foi confeccionado depois do filme algum tipo de Forky pra vender, mas a história do filme conta que ele foi confeccionado pela dona dele, tá? Vou falar um pouquinho do filme, olha só. Os brinquedos mais uma vez se unem para resgatar um colega em perigo. A história gira em torno de Woody, que agora morando na casa da pequena Bonnie, apresenta aos amigos um novo brinquedo construído por ela, Forky, baseado em um garfo de verdade. O novo posto de brinquedo não o agrada nem um pouco e Forky acaba fugindo de casa. decidido a trazer de volta o atual brinquedo favorito de Bonnie, o Woody, parte em seu encalço. E no caminho reencontra a Bupip, que agora vive em um pequeno parque de diversões. Então assim, como eu tava falando pra vocês, né? Um brinquedo que foi construído pela Bonnie, que é uma menina, e no momento que ela precisava muito de um brinquedo, então surgiu a oportunidade dela fazer um, já que ela não tava com nenhum brinquedo dela disponível. Então ela ficou... Vocês imaginam, uma pessoa que tá precisando de uma coisa, consegue aquela coisa, e de repente aquela coisa desaparece. Ela ficou muito triste, por isso o Woody resolveu encontrar o Forky. Então assim, vocês param pra pensar o seguinte, né? O que ela construiu foi um garfinho de plástico, e aí eu já puxo pra um outro assunto, que são os brinquedos recicláveis. Vocês já reciclaram algum material na casa de vocês? Já fizeram algum brinquedo? Eu sei que os alunos do ano passado fizeram com a tia Carol um tipo de brinquedo, né? Eu acho que era com tampinha de garrafa, se eu não tô enganada. O jogo da... não era jogo da velha, eu acho que era a Damas, né? É que dá pra você fazer os quadradinhos e jogar com as tampinhas de garrafa. É um tipo de diversão, é um tipo de jogo, mas dá pra você construir brinquedos também. Trouxe aqui algumas imagens de brinquedos construídos aí, não sei se por adultos ou por crianças, mas que ainda assim são brinquedos e dá pra brincar e se divertir. Porque nem toda a nossa diversão está disponível numa prateleira. Às vezes a gente não pode se locomover até uma loja ou a gente não tem dinheiro suficiente. Isso não quer dizer que a nossa diversão tem que estar limitada, não tem que depender disso. A gente tem criatividade e disposição pra criar o que a gente quiser. Eu trouxe esses exemplos pra vocês. Tem robô, tem carrinho, tem esse aqui que eu achei genial, que ele é um porquinho cofrinho. Que tem aqui em cima dele, tem uma entradinha pra colocar moedas. Então assim galera, tem um também que eu acho bastante bacana. Esse aqui se chama Biobokeh, que ele é um tipo de brinquedo até um pouco adulto, desse tipo aqui, desse modelo. Se vocês perceberem, tem um buraquinho onde ele tem que cair assim em cima desse tipo de bastãozinho, né? Só que esse buraquinho tá muito pequeno, por isso que eu digo que é mais pra adulto. E outra, pode machucar a mão de vocês, porque isso aqui é um pouquinho pesado. Eu já brinquei com ele. Mas, como eu falei pra vocês, que a gente tem que usar a nossa criatividade. Eu vou deixar para que vocês confeccionem os próprios Biobokehs de vocês. Vocês vão precisar de garrafa pet, papelzinho colorido. Ou se for aquelas tintas que é cola, ao mesmo tempo, que dá pra você fazer desenhos com aquela cola deixando secar, tá? Então, olha só, vai precisar de tampinhas de garrafa e uma cordinha. Porque você vai colocar a cordinha dentro de uma tampa. Tem que pedir a ajuda de um adulto, claro. Porque vai precisar furar essa tampinha. Lógico que eu acho que a maneira mais fácil de furar ela é através de uma superfície que está quente, né? Porque é plástico, vai precisar esquentar a pontinha de um ferro, alguma coisa. Pra furar, colocar a cordinha, dar um nozinho, fazer isso na mesma coisa... Fazer a mesma coisa com outra tampinha pra poder cair aqui dentro, tá bom? Esse aqui é um tipo de bio-boquê confeccionado em casa, tá? Eu espero que vocês façam. Peço também que depois de fazer esse brinquedo, vocês brinquem bastante, se divirtam e tirem fotos. Enviem aqui pra escola que eu quero ver vocês felizes, tá bom? Teacher tá com saudade de vocês. E a gente se vê na próxima aula. Bye, bye! Olá, segundo ano. Vamos então a nossa aula de geografia. Vamos aí ver o que nós estudamos durante as nossas aulas de geografia. Então, acompanha aí com a professora. Transformações das paisagens. Então, nós vimos sobre várias coisas relacionadas às paisagens. Como as paisagens, elas podem se transformar ao longo do tempo. Os vários tipos de paisagem, as paisagens naturais e também as paisagens humanas. Além das paisagens dos sentidos, né? São os tipos de paisagens que nós temos. As paisagens, elas podem sofrer influência umas das outras. Foi outra coisa que a gente aprendeu também. Como, por exemplo, a gente viu aquelas fotografias lá. O que as fotografias estavam representando, né? Os desastres naturais, que eram as paisagens naturais interferindo na ação, na paisagem humana. Destruindo casas. Que não é, no caso, uma paisagem muito legal. Nós vimos também que as paisagens, elas podem ser paisagens humanizadas. Quando o exemplo que nós vimos, as flores, né? A plantação de flores. Ela é considerada como uma paisagem o quê? Humanizada. Porque foi o homem que transformou. Ele plantou e ele está cuidando. Então, é considerada como paisagem humanizada. Certinho? Nós sabemos também que as paisagens, elas se transformam lentamente. Não é de forma contínua e rápida. Elas se transformam lentamente, ao longo do tempo. E muitas vezes, nós nem percebemos sobre esses tipos de paisagens. Então, vamos lá ao nosso conteúdo. Saiba mais. Olha só. Acompanhe com a professora aí no slide. Paisagem é tudo aquilo que podemos ver e perceber ao nosso redor. As paisagens podem ser formadas por elementos naturais e culturais. Os elementos criados pela natureza são chamados de elementos naturais. Os elementos construídos pelo ser humano são chamados de elementos culturais. Os cinco sentidos nos ajudam a perceber o espaço ao nosso redor. Também considerado como paisagem. Podemos conhecer as paisagens por meio de passeios, fotografias, obras de artes, filmes e desenhos também. Outra situação, elementos naturais e culturais diferentes formam paisagens diferentes. Podemos perceber mudanças na paisagem de um mesmo lugar ao observá-lo em diferentes períodos do dia ou da noite. Então, lembra que eu falei para vocês também, observarem, tirarem uma fotografia da rua de vocês durante o dia e a noite para ver quais foram os elementos que mudaram nessa paisagem. Então, elas podem mudar no dia e à noite também. Bem, as paisagens, as transformações das paisagens são resultado da ação própria e também das atividades dos seres humanos. Então, a própria natureza pode modificar o seu meio ambiente, assim também como o ser humano modifica o seu meio ambiente. Por meio do trabalho, os seres humanos transformam as paisagens para atender as suas próprias necessidades. Aí fica um questionamento que a gente pode falar nas nossas próximas aulas. Os seres humanos, ao atender as suas necessidades, transformando a natureza, ele pode agredir o meio ambiente. Ele vai modificar a paisagem natural e pode agredir, deixando com que a paisagem natural não faça o seu trabalho, certo? Então, esse é um assunto que a gente pode falar nas nossas próximas aulas. E aí eu deixei para vocês também fazer um desenho do assunto que vocês mais gostaram na nossa aula de histórias. Espero que vocês tenham feito aí no caderno de vocês, né? Falando sobre o quê? Na nossa aula de geografia, perdão. Então, vocês podem aí fazer o desenho do que vocês mais gostaram deste assunto aí, tá bom? Então, nós temos aí como paisagem natural. Escrevi para vocês aí, são aquelas que não existiam de qualquer ação do ser humano, ou seja, não sofreram aí transformações nenhuma causadas pelo homem. Possuem apenas elementos naturais, como montanhas, rios, mares, rochas, vegetação, animais, entre vários outros. Paisagens humanizadas, são aquelas que em maior ou menor escala, sofreram transformações por parte do homem. Então, sempre que existiu uma construção humana, trata-se de uma paisagem humanizada. Essa paisagem, lembrando, gente, que a paisagem humana também pode ser chamada de paisagem cultural, tá bom? Dessa forma, as cidades e as aldeias também são exemplos de paisagem humanizada. Então, olha só, a paisagem natural, a vegetação e aí dentro dessa paisagem natural a gente tem as aldeias, que é uma paisagem humanizada, tá bom? Então, são exemplos aí de paisagens, aí nós temos as duas fotografias apresentadas para vocês. Então, vocês gostaram desse conteúdo? Espero que vocês tenham gostado e entendendo um pouquinho sobre as paisagens. Se nós falarmos sobre paisagens, tem bastante coisa aí que nós poderíamos abordar aqui. Então, a gente tem essa imagem belíssima de paisagem natural aí para vocês, tá bom? Então, este é o nosso conteúdo, a nossa revisão. Muito obrigada e até a próxima aula! Legenda Adriana Zanotto